Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje temos aí bastantes assuntos para tratar com vocês, então saíram os PMIs, tanto de serviços como o composto aqui do Brasil, o global vai sair meio-dia, então esse a gente traz amanhã, mas aqui do Brasil a gente já tem aí uma prévia do que vai, do que esperar para setembro, tanto no setor de serviços como também aí na parte composta que junta com o industrial. Vamos passar pela Ásia e tocar nos principais pontos o que aconteceu com a Ásia, o que refletiu de ontem, um movimento bem negativo aí na maioria dos mercados vindos aí do dia de ontem e vamos também falar de outros assuntos, vamos falar da greve do metrô, vamos passar por privatizações, então aí bastante coisa para a gente tratar com vocês. Mas antes, André, bom dia, como é que você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a Ásia aí com alguns problemas, a gente vai passar por ela e explicar o que está acontecendo, o caso Evergrande ainda repercutindo bastante lá nos mercados asiáticos. A gente tem algumas pautas aqui para tratar do Brasil, veio finalmente o relatório final aí que deve ser votado hoje na Câmara da PEC das Offshores, temos a questão da privatização e toda a confusão que aconteceu ontem aqui na cidade de São Paulo, então vou mostrar alguns dados para tentar desmistificar um pouco essa lógica de que privatização sempre melhora os serviços públicos. Também temos alguns dados sobre crédito de carbono aí para a gente ver também, um escândalo que aconteceu lá no Pará, vamos trazer para você. Mas antes de tudo, né Débora, a gente sempre começa aí com esse nosso giro pelo mundo, né, então vamos ver então o que aconteceu com a Ásia, né, então um dos assuntos principais hoje, né, do mundo. A Ásia está com grande problema, né, abriu o mercado sul-coreano, o mercado chinês ainda está lá parado por causa da semana dourada, mas o que aconteceu com a Ásia? Sim, aconteceu coisas em Nova Iorque e refletiram na Ásia, então você pode explicar para o nosso telespectador, Débora? É basicamente isso, André, ontem a gente teve um movimento bem negativo vindo de Nova Iorque, esse movimento aí bateu, nossa senhora, bateu muito aqui no nosso Ibovespa também. O Ibovespa teve uma queda acima de 1%, bem perto de 1,5% na verdade, então um dia bem negativo, das 86 ações negociadas no Ibovespa, né, que compõem o índice, 8 ficaram positivas. E uma delas foi a Natura, que liderou as altas com uma alta ali de mais ou menos 2%, 2,7%, porque ela está em negociação da The Body Shopping, então é um motivo muito específico de Natura, que está nessa negociação de venda de uma empresa que faz parte do grupo, e por isso que ela subiu ontem. Nenhum motivo aí específico do setor de consumo para levar a Natura para o terreno positivo, pelo contrário, ontem foi um dia bem negativo em todas as bolsas. Então não só o Ibovespa caiu aí quase 1,5%, o dólar também teve ali mais um dia de alta, depois eu vou colocar aí um gráfico para vocês verem de como é que está a escalada do dólar nesses últimos dias, mas isso veio justamente do movimento de Nova Iorque, né, então o rendimento das treasuries continuaram subindo, ontem a gente teve as treasuries de dois anos, que são aquelas de vencimentos mais curtos, ultrapassando 5%, então aí um movimento bem, na verdade esperado, porque já vinha acontecendo, mas que veio batendo recordes, então agora a gente já está no maior patamar de rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, desde o começo de 2007, então na última década a gente já bate recorde, agora já estamos batendo recorde de 2007, 2008, que ontem a gente falou que foi um momento de crise financeira grave nos Estados Unidos. Então os rendimentos das treasuries continuam nessa escalada, então ontem batendo mais de 5% no vencimento mais curto, que é o que está mais próximo, e o de 10 anos também renovando recorde. Isso acabou trazendo um movimento muito negativo para a Ásia hoje de manhã, né, então a Ásia já estava à noite, mas ela fecha hoje de manhã por volta das 6h30, então a gente viu esse movimento bater forte lá na Ásia. E o COSP, né, que é o sul-coreano que estava fechado, abriu, reabriu hoje, ele pegou todo o movimento acumulado negativo aí dos mercados que já tiveram oscilação nesses dias, então ele abriu com uma queda bem forte. Então eu vou colocar aqui para vocês na tela, porque o COSP ele caiu 2,41% hoje, né, então a gente tem aí um recuo grande do índice sul-coreano, justamente porque ele permaneceu fechado aí por bastante tempo, né, então a gente teve aí esse movimento quase represado, enquanto os outros mercados, o Nikkei 225, e os mercados que foram abrindo ao longo da semana já tinham apresentado, então o COSP pegou esse movimento represado. Então ele caiu hoje 2,41%, então uma queda bem brusca aí para o índice sul-coreano, e aí a gente vê no lado esquerdo da tela, três gráficos menorzinhos, né, que aí a gente vê o Ibovespa que está em queda, então já adiantando um pouco da abertura, o dólar que segue ali quase estável, mas num patamar de praticamente R$5,16, e o índice de commodities caindo. Então esse movimento vindo dos Estados Unidos de maior aversão ao risco, né, de aí um, realmente um sentimento de cautela muito grande, justamente por essa alta dos rendimentos das treasuries, tem afetado o mundo todo. E por que que ontem os treasuries renovaram aí as suas máximas, né, os seus recordes? A gente teve a divulgação do relatório Joutts, que é um relatório de criação de vagas, e a criação de vagas ficou maior do que o esperado, mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está aquecido. Então o mercado passou a esperar, até com maior probabilidade, que tenha alta nos juros nessa próxima reunião de novembro. E agora o mercado está atento e está super ansioso pelo payroll, que aí já é um relatório mais completo, hoje sai ADP, que é vagas do setor privado só, e aí o mercado agora está ansioso pelo payroll, que sai na sexta-feira, que aí vai trazer taxa de dinheiro, desemprego, vai trazer também aí alguns indicadores de renda. Então o mercado está bem olhando para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, para definir aí quais vão ser as expectativas para a próxima reunião ali do mercado, do Comitê de Mercado Aberto FONC. Perfeito, Debra. Então vamos agora para o nosso Brasilzão, né, porque temos uma notícia aí falando dos offshores, dos fundos tributáveis e dos fundos exclusivos e, gente, os nossos coitados, a nossa classe aí que mais sofre no dia a dia brasileiro, que são os bilionários, né, então sempre minhas condolências a todos esses bilionários, eles conseguiram aí uma melhor, eles não vão ser tão taxados assim, até porque eles não têm tantos recursos, né, então é complicado taxar tanto, né. Então você tem, então, que finalmente hoje deve ser votada aí na Câmara a PEC dessas offshores, né, para a tributação desses fundos exclusivos e offshores e também sobre os juros de capital próprio. Você teve aqui, a gente até falou aqui em algum programa sobre isso, que começou a proposta com 15%, né, que é basicamente o que qualquer relis mortal, que nem, por exemplo, eu, Débora, você que está vendo aqui de casa paga quando você adquire um fundo imobiliário, mas eles não podiam pagar 15%, que é muito, né, ia acabar com a fortuna deles, né, então eles conseguiram primeiramente baixar para 10%. Só que mesmo assim o relator da proposta achou que 10% era muito abusivo, porque é muito complicado, né, então eles agora vão pagar 6% e estão tentando ainda manter alguma movimentação para conseguir acabar também com o juros sobre capital próprio, né, que é um negócio que acontece em muitos países do mundo, como por exemplo o Brasil, o Brasil também, a gente também, o Brasil também? O Brasil, é, lembrei de mais um Brasil. O Brasil, nem na Estônia tem isso, né, que a Estônia é aquela jabuticaba maluca, né, que não cobra dividendos, né, não cobra juros sobre dividendos, nem na Estônia, né, aquele país meio maluco, inclusive, até, eu conheci gente já que morou na Estônia, inclusive, né, então, até na Estônia, nem na Estônia tem isso. Então, Débora, você pode explicar um pouco para a gente, então, essa questão aí, do que que isso pode afetar, então, como que a vida do pobre bilionário brasileiro pode ser afetada, ele vai ter que reduzir o consumo dele? É, então, essa vida dessas 2.500 famílias aí, né, muita gente aqui no Brasil, né, então, estava sendo, estava achando demais essa tributação de come-cotas, a gente já tem essa tributação em outros fundos, a gente paga, quem tem fundo de investimento no Brasil, que tem o sistema de come-cotas, então, alguns não têm, por exemplo, fundos de renda variável não têm come-cotas, porque eles seguem outro tipo de legislação de tributação, mas os outros fundos têm come-cotas, e todo mundo aqui, eu, André, como ele falou, vocês que estão aí em casa, se tiverem algum fundo de investimento, um fundo de renda fixa, aquele fundo DI, fundos ali mais comuns, a maior parte da população, você tem esse come-cotas, que é uma, quase uma antecipação do imposto pela menor alíquota, né, então, como os fundos não têm vencimento, você pode deixar ali muitos anos o recurso investido, se não tivesse essa tributação antecipada, você só pagaria na saída o imposto, e aí o governo instituiu o come-cotas, justamente para ter uma antecipação dessa tributação, e caso você resgate depois do come-cotas, você paga ali a proporcionalidade do período que ficou, e se for uma alíquota maior, também essa diferença, então, não é que você vai pagar duas vezes, e como os fundos exclusivos, né, os fundos ali fora do Brasil não têm essa tributação, a ideia seria instituir para também ter uma arrecadação, uma antecipação dessa arrecadação, para que não seja só tributada lá no vencimento, e aí deixando sem nenhuma arrecadação nesse período, e a primeira proposta era que fosse realmente de 15%, igual a todos nós, que todo mundo paga pela menor alíquota, que hoje é 15%, mas aí realmente acharam que, poxa, né, coitados, vamos reduzir para 10%, até tinha uma proposta, né, de quem aderisse antecipadamente teria uma redução da alíquota, e agora estão discutindo 6%. E os juros sobre capital próprio, né, eu vou até trazer amanhã para vocês uma conta, eu vou fazer a conta e colocar para vocês acompanharem como é que muda na tributação da empresa, né, e por que o mercado está torcendo tanto o nariz para mudanças no juros sobre capital próprio, porque o juros sobre capital próprio, ele entra como uma despesa da empresa, e aí reduz a parte tributável e a empresa paga menos imposto. Quem recebe o juros sobre capital próprio acaba sendo tributado, mas a empresa que deduz, né, que coloca essa despesa, tem uma redução tributária, então ela paga menos imposto, e aí o mercado já está torcendo o nariz para isso, então amanhã eu vou trazer a conta, inclusive, para ver o quanto uma empresa economiza, vamos pensar assim, de imposto com o juros sobre capital próprio, o que é uma jabuticaba, e como uma empresa paga mais imposto sem, né, e aí a gente vai conseguir ter uma ideia de por que o mercado está torcendo tanto o nariz. E foi justamente esse relator, André, que falou que está muito cedo para falar sobre juros sobre capital próprio, então quer tirar desse bolo, né, da votação, porque falou que o projeto ainda está verde, que não tem que mexer nisso agora. Minhas condonências a todos os bilionários desse Brasil, que provavelmente não estão assistindo a gente, né, porque devem, eles nem moram aqui no Brasil, né, então, mas espero que o recado chegue a vocês aí, né, coitados aí, espero que não seja tributado, que vocês possam continuar comprando os seus Rolexes, suas bolsas Louis Vuitton aí durante os próximos meses aí. Bem, vamos agora falar então da greve do metrô aqui de São Paulo, né, que foi o grande assunto, pelo menos aqui em São Paulo, durante o dia, foi o assunto, inclusive, dos grandes jornais de analistas econômicos, né, que aí todo mundo foi unânime, né, pelo menos aí na grande mídia mainstream, né, que a greve só aconteceu nas linhas que são públicas, né, não aconteceu nas linhas privadas, mesmo que o trem da CPTM da linha 9 aderiu à greve, né, mesmo que os funcionários não aderiram, já que ele parou e até hoje não voltou, ele está numa greve mais elevada ainda, né, com maior tempo do que os próprios funcionários do metrô, né, é uma linha privada, que o trem não funciona, a linha amorosidade, né, que eu apelho dele em São Paulo, né, então, mas a gente aqui fez um breve levantamento aqui para mostrar para vocês aqui quais são os metrôs que são considerados os melhores do mundo, né, a gente tirou a China, óbvio, porque a gente não quer apelação, né, para vocês terem uma ideia, o metrô de Xangai, ele tem mais de 700 quilômetros, né, então você vê como que é um absurdo. Mas a gente tem aqui os cinco melhores metrôs, segundo o site do Sindimetro, né, e o metrô de São Paulo no final aqui, para a gente fazer uma comparação entre todos, né. Você vê que o de São Paulo é o que tem a menor quilometragem, né, ele só abrange 104 quilômetros, né, o de Londres, por exemplo, 400 quilômetros, Nova York, 396, Moscou, né, todo esse metrô construído durante o período soviético ainda, 346 quilômetros, Paris tem 214 e Tóquio 195, né, e você vê uma unanimidade para todo mundo que vai para fora do Brasil fazer suas compras, né, vai lá e fala, nossa, mas o metrô de fora do Brasil é tão bom, né, funciona tão bem, interliga tanto os lugares diferentes, a gente não segue para qualquer lugar, nem precisar de carro, né, E sabe o que esses cinco metrôs primeiros aí que a gente colocou na lista aí, que é, vamos dizer assim, são os principais que os brasileiros adoram falar aí no mundo, sabe o que eles têm em comum, Débora? Olha, tem um palpite, mas eu vou deixar você contar aí para a audiência. Eles são públicos, eles não são privados, gente. Aliás, a maioria deles, por exemplo, Nova York e Londres foram metrôs que foram construídos pela iniciativa privada, só que o que acontece? Metrô é um negócio caro, metrô dá prejuízo. Por que o metrô de São Paulo, ele consegue ser privatizado? Porque você tem uma bela de uma isenção, você tem ainda que o governo de São Paulo paga uma boa parte para você manter, então, a lucratividade da linha 4 e da linha, da linha 4 e da linha, da via mobilidade, né, então, ia falar o nome errado, perdão, gente, mas você tem que dar belos incentivos para conseguir fazer, ser lucrativo, né, porque o capitalismo brasileiro aí, você pede ajuda do Estado para conseguir ser lucrativo, se não ser devolta o Estado, né, uma maravilha, é um capitalismo sem risco, né, nem Adam Smith consegue explicar esse capitalismo sem risco que o Brasil, que as empresas brasileiras tentam viver, né, e, além de tudo, que esses metrôs, eles foram publicizados, né, estatizados com o passar do tempo. E a gente também teve a Sabesp, né, a Sabesp também é o caso, as maiores, as empresas de eletricidade de água e saneamento no mundo também são empresas que dão prejuízo, então, o que está acontecendo? As tarifas estão muito altas nesses países, então, está ocorrendo um processo de estatização, que nem o Beluso gosta de falar, né, as notícias aqui no Brasil chegam de carro de boi, então, agora a gente está começando a pensar nesses processos de privatização, sendo que o mundo inteiro está fazendo algo reverso, né, Débora? É, o que a gente tem que lembrar aqui é que foram empresas construídas aí com o dinheiro de todo mundo. E sabe o que eu ouvi ontem uma notícia, né, porque eu leio vários veículos de mercado financeiro, leio carteira recomendada, eu leio de tudo aí que vocês podem imaginar, inclusive, para poder criticar aqui, poder trazer para vocês outro olhar. E ontem a Sabesp entrou em várias carteiras, apesar de cair, ontem ela caiu por conta da greve, mas ela entrou em várias carteiras recomendadas justamente porque olho na privatização, né, então, o que o mercado está querendo? Quem ganha, né, com uma privatização nesse caso, né, ou quem detém ali a empresa? E aí, o que o mercado já está pensando? Poxa, vai privatizar e eu vou ganhar com a realização dos lucros, né, que eu vou ter quando privatizar, porque a ação vai subir, aí eu vendo e realizo os lucros. Então, assim, o mercado está super de olho, mercado, toda vez que fala em privatização de alguma empresa que é negociada em bolsa, que já tem ali uma parte do capital aberto, essas ações sobem, não à toa, né, porque o mercado não é bobo, e a gente vive falando isso. É isso, é só a gente lembrar o seguinte, Débora, quando você tem uma empresa cotada na bolsa, o preço da ação da empresa, ele é definido pela lucratividade da empresa? Não, ele é definido pela eficiência da empresa, pela qualidade de serviço que a empresa tem? Geralmente é pelo famoso sharehold value, né, então, qual que é a forma mais fácil de você melhorar o preço da ação pelo sharehold value? Cortando custos, não importa a qualidade, não importa a qualidade. Então, eles não vão mais olhar se a empresa está indo bem, se está oferecendo bom serviço. Para quem mora em São Paulo, é só ver o caso aí da nossa empresa de eletricidade, né, de energia elétrica, Enel, né, que dia sim, dia também falta energia em São Paulo, em algum lugar, né, e nunca é resolvido esse problema, né, mas as ações da Enel vão bem na bolsa, sim, obrigado, né. Então, a gente sabe que a lógica, principalmente de mercado financeiro, não é oferecer um serviço de qualidade, é lucro. Então, se vocês aceitarem essa privatização, a gente saiba sim que ninguém está ligando para o serviço de vocês, ninguém está ligando para a tarifa que vocês estão cobrando. Então, agora é o acionista que vai ser o principal beneficiado de tudo isso aí, e, óbvio, quem paga a conta é sempre a gente. E um ponto que eu acho que vale a pena até a gente tocar, eu acho que esse é um assunto que tem que falar mesmo, porque muitos veículos não vão abordar por esse lado, por essa ótica, é que a gente também tem que pensar que quando a gente começa a ter ali um vislumbre de lucro a qualquer custo, né, desse aumento de lucro com queda dos serviços, pioras dos serviços, corte de gastos, né, de demissões também, a gente tem que pensar também, além de tudo isso, naquela população mais vulnerável também, que precisa às vezes de uma ali, de um incentivo que não vai ser o lucro daquele serviço chegar na alguma periferia, por exemplo, ou algumas outras regiões. Esse também é o caso que foi, teve uma discussão muito grande quando começou a se falar do correio, né, da privatização dos correios, porque o correio também acaba tendo um serviço ali de entrega no país todo em locais distantes que talvez não seja lucrativo, né, entregar, e aí como é que ficam essas pessoas? Sempre colocam, né, quando eu falo de privatização, exemplo, né, falácia da telefonia pública, né, aí falam, não, porque quando privatizou a telefonia melhorou, né, gente, foi a Telesp, foi, por exemplo, virou BCP, né, virou, né, depois que privatizou, né, foi a Telefônica que inventou o celular? Porque o que melhorou o serviço de telefonia no Brasil e no mundo foi a introdução do celular, então, foi a Telefônica que inventou o celular, tipo, a privatizamos, agora inventamos o celular, foi isso? Não, teve uma mudança tecnológica que poderia ser público, privado, o serviço de telefonia que ia acabar melhorando. Então, tem até nessa fala, fala, ah, porque a gente só tem celular porque é privatizou, não. Então, pelo amor de Deus, gente, e isso daí ia mudar de qualquer jeito, mas a gente está aqui, né, por isso que a gente tem que ser diferente, que a gente vai tentar mostrar para vocês o outro lado, né, vai sair desse mesmo, desse samba de uma nota só aí de que privatizar é bom, privatizar é lindo, privatizar é maravilhoso, porque a gente não tem rabo preso com o mercado financeiro, a gente, inclusive, é bem crítico do mercado financeiro, né? Exatamente. Vamos seguir aqui também pelo nosso Brasilzão, né, porque a gente vai falar agora, né, aí do, vamos falar da reforma administrativa, né, ou é do crédito de carbono primeiro. A gente pode falar antes do crédito de carbono, já está na tela mesmo, vamos falar então antes do crédito de carbono? Porque esse tema também, olha, é do e-show de horrores, né? É, então, o que a gente tem é que, para vocês entenderem o que é crédito de carbono, eu vou fazer uma explicação assim, que assim, muito vendido lindamente, bonito, né, que, ah, é um crédito verde do mercado financeiro, que vai fazer com que você tenha uma redução da pegada de carbono, adoro você falar pegada de carbono, né? Daí você vai lá e reduz a sua produção, na verdade é o seguinte, você vai lá, vem lá o país central, europeu, norte-americano, fala assim, eu quero poluir mais, mas eu não posso mais poluir mais porque está feio para mim. Então, você, Brasil, faz o seguinte, você tem uma floresta e você não polui nada, tá? Inclusive, não polua nem o suficiente para conseguir alavancar seu desenvolvimento, então fique para trás aí de mim e você, e eu, vou poluir mais, vou desenvolver minha economia, as custas do meu clima? E com isso a gente vai aumentar, inclusive, a desigualdade entre esses dois países, ou seja, não resolve o problema ambiental porque a poluição que acontece no norte do mundo chega aqui no sul global também do mesmo jeito, a calota polar é a mesma para todo mundo, não muda nada, né? Vai fazer com que a gente tenha também um aumento da desigualdade entre as nações e esse crédito de carbono que o Brasil, por exemplo, pode ganhar, né? Ele acaba sendo fruto, ele acaba ficando na mão de quem? Do nosso querido mercado financeiro. E o escândalo de hoje é que assim, agora você tem um novo tipo de grilagem, o cara vai lá, pega terras públicas e não desmata, que pelo menos não está desmatando, isso aí é um bom começo, mas ele usa essas terras públicas para falar, então, se a terra é minha, estou vendendo crédito de carbono aí por não desmatar uma terra pública, ou seja, eu não fiz nada mais do que obrigação, porque a terra é pública, a terra nem é minha, mas eu estou emitindo crédito de carbono, Débora. E aí, como vocês estão vendo na parte de baixo aí da manchete, no resuminho, empresas adulteraram dados e usaram terras públicas como se fossem particulares para gerar esses créditos de carbono para vender para outros países, então, como se estivesse, ah, eu vou aqui vender esses créditos de carbono de uma terra, que eu não estou desmatando, não é minha, vou vender para um país poluir no meu lugar e ainda vou aumentar a desigualdade, olha só que coisa horrorosa, né? Que nem falava o Chico Mendes, ecologia sem consciência social é mera jardinagem, e crédito de carbono é mera jardinagem, vamos falar a verdade, que para mudar a questão climática a gente tem que pegar muito mais questões estruturais, não adianta só você pensar em carro elétrico, ah, beleza, vou fazer um monte de carro elétrico, só que a partir de combustíveis fósseis aí vou aumentar a produção de velocidade com petróleo, então não vou gastar no carro petróleo, mas vou gastar para produzir energia, né? Então, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de fato, então o que a gente está fazendo hoje é muita jardinagem e pouca mudança climática, por isso que não está resolvendo nada, né, Débora? Por isso que a gente está caminhando para onde está caminhando, e agora sim a gente vai falar da reforma administrativa, porque aqui também um ponto, né, muito discutido, muitas vezes aí quando vocês veem discussão em veículos mais aí mainstream, a gente vê propostas e críticas ao serviço público também, a gente falou agora do serviço público prestado aí por metrô, por Sabesp, por Correios, mas a gente vê muitas críticas aí em relação a servidores e normalmente servidores do executivo, né, e a gente tem que pensar como é que poderia ser feita uma reforma assim para não prejudicar também trabalhadores do setor, trabalhadores mesmo, porque a gente tem que pensar que dentro de uma esfera pública de serviços, a gente tem vários, a gente tem desde o professor, da pessoa que trabalha no hospital, a pessoa que trabalha ali para atendimento ao público, então a gente tem ali uma série de pessoas que também prestam serviços e muitas vezes são vistas aí como vilões do orçamento, né, a mídia adora colocar assim, a gente tem que dar uma olhada aí com um olhar crítico para reformas administrativas. O funcionalismo público ele apanha todo dia, né, em todo lugar, né, como se fosse o maior vilão da história do Brasil, né. E não só aí, metaforicamente, porque apanha também quando faz alguma manifestação na Paulista. Exatamente. Principalmente se for professor. Sim, professor aí basicamente é um saco de pancadas aí de governos estaduais já faz alguns anos, né, mas o que a gente tem nessa reforma aí, a primeira coisa que é colocada é a primeira coisa, até que é um ponto bom, que é eliminar algumas carreiras que já não existem mais, né, datilógrafos e tal, então você precisa mexer na quantidade aí de cargos que você tem. Então sairia de 150 cargos hoje para algo em torno de 30 a 20 cargos, então iria ter a extinção de alguns cargos e os cargos que fossem extintos iam ser realocados em cargos semelhantes com o mesmo salário nem nada. Os dois pontos que são problemáticos e um deles é histórico, né, porque para variar mais uma vez essa proposta do governo, ela mexe mais, ela mexe somente com o executivo, né. Então você tem que, dentro dessa reforma administrativa, o legislativo e o judiciário que é a grande fonte aí, né, que se tem alguma coisa que é um ralo de dinheiro mesmo, que você tem gastos elevados, super salários e tudo mais, é no judiciário, mas não, só bate no executivo, que eles falam, ah, tem que acabar com esse serviço público, daí ele mira no juiz, só que na verdade ele ataca o professor. Esse que é o grande problema de toda reforma. Então, para variar não mexe nisso. Então, já é um tanto quanto inóquio. O segundo ponto, que ele fala sobre transformar algumas carreiras em CLT, ou seja, retirar ainda aquela estabilidade que é importante no serviço público, porque evita que o ciclo eleitoral afete o servidor público, ou seja, a gente viu, né, só pegaram joias, né, de um certo ex-presidente aí, porque era um servidor estatutário que não tinha medo de ser demitido numa carterada. Então, você vê a importância do servidor público que consiga sair aí, que consiga ficar blindado aos ciclos eleitorais. E também que eliminar os super salários no executivo, sendo que os super salários, eles têm salários altos no executivo, óbvio, mas não estão no executivo os super salários. Então, aí que está. Eles mexem na parte do bolo que menos interfere, para falar que vai dar resultado, enquanto no resto não tem nada. E é justamente, normalmente, esse servidor do executivo que apanha, metaforicamente e literalmente, né, porque é normalmente quem ali é atacado diretamente, enquanto os outros cargos aí, como está na própria notícia, os juízes, procuradores, forças armadas, ficam blindados a esse tipo de reforma e também de ataque. Ô, Débora, a gente tem um tempo bem curtinho agora, vamos deixar para falar em tua manhã sobre o PMI, vamos só mexer então da abertura do mercado, inclusive, para ver como que o nosso Brasilzão abriu aí esse dia. É até bom que a gente deixe para amanhã, porque eu já trago o global também para a gente comparar. Então, hoje a gente tem Ibovespa bem perto da estabilidade, depois da queda de ontem, né, uma queda brusca que aconteceu no Ibovespa. Hoje ele está perto da estabilidade. S&P e Nasdaq subindo um pouco, recuperando também perdas ontem, perto de 2%, a Nasdaq principalmente chegou ali a 1,9%. Nikkei 225 caiu 2,30 hoje também, né, caiu um pouquinho menos que o COSP, mas também caiu bastante. Nikkei 225 é bem sensível a movimentos de juros dos Estados Unidos. E o dólar, que passou praticamente até agora amanhã estável, agora cai 0,18 e é negociado próximo a R$ 5,16, ainda acima do patamar de 5. Então, a gente vê aqui, né, esse movimento ainda, essa ressaca daquelas, das notícias que vieram dos Estados Unidos e dessas expectativas de alta dos juros ainda acontecendo, mas já aqui, né, num ponto que caiu por tantas sessões consecutivas, né, as bolsas caíram por tantas sessões consecutivas, que agora a gente vê um pequeno fôlego. Mas aqui é mais um reflexo da queda, né, de um momento de entrar comprando algumas ações para pegar algumas pechinchas, vamos pensar assim, do que qualquer movimento de recuperação de fato. Até porque, como eu falei no começo do programa, o mercado está super de olho no payroll e esse dado vai sair na sexta-feira. Então, até lá, a gente vai ver muita volatilidade, muita mudança aí de expectativa também. Perfeito, Débora. Então, vamos encerrando nosso dia hoje, né, mas sem antes esquecer de dar os recados importantes que a gente tem para vocês aí. Já que na próxima terça-feira, no dia 10 do 10, aí temos a grande palestra, o grande evento aí com o Eduardo Moreira, três regras para investir com resultados. Mais de 20 anos no mercado financeiro aí, o Eduardo Moreira, ele vai mostrar quais são essas três regras aí para você conseguir ter os melhores resultados possíveis dentro da sua carteira de investimento. É só acessar aqui o nosso link que se encontra aqui embaixo, edu.1.com.br barra mercado. Aí você já se inscreve e na hora que começar a nossa aula, o sininho toca para vocês, aí vocês vão ser avisados. Então, imperdível, gente. Já se inscreve agora no programa que vale muito a pena. E vamos pedir para vocês seguirem aí também com a gente durante o nosso dia, né, já que é seis horas da tarde, a gente tem o ICL Notícias 2 com a Gabi Varela e nossa dupla preferida de Chico, Chico Sá e Chico Pinheiro. E logo depois, às 7h30, já temos o Sinapse com a super Robertia Garcia e também o César Calerron. Então, gente, continuem com a gente até as 8h30 da noite que tem bastante programação. E na manhã a gente está de volta, né, desde as 7h da manhã com toda a sequência que vocês já conhecem e às 11h aí a gente entra para trazer os dados aí do mercado financeiro, da economia e o que está mexendo aí com o nosso bolso. Amanhã eu trago o PMI para vocês e já atualizo com o global. Então, a gente se vê amanhã. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, fui sócio do maior banco de investimentos do país e depois de 20 anos de experiência, eu posso te garantir que tem três regras básicas que se as pessoas seguissem, investiriam com muito mais resultados. Três regras simples e que você pode aprender em pouco tempo. Para isso, eu preparei uma aula que vai acontecer no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8h da noite, no horário de Brasília. Para você poder se inscrever e assistir a essa aula, que não tem replay, é muito simples. É só clicar aqui em cima ou aqui embaixo com o link que vai estar aparecendo para você e rapidamente você vai estar inscrito. Se inscreve agora, participa, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com os seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Um abraço. Olá, sou o Caí Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 Chaves para libertar você de uma vez das dívidas. Dentro desse 8 Chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online aqui no Instituto Conhecimento Liberta com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. Oi, meu nome é Jorge Marius Jauregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Mega Cidade e o Espaço no Mundo Contemporâneo, vocês vão encontrar uma abordagem do socio-espacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL. Música Música Música